Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver, que você acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, aqui no canal 19, 53.1 é o nosso digital, 20 da NET TV a cabo. Também estamos ao vivo no rtv.net.br e em Jaguaruna você pode nos assistir no canal 10, em Siderópolis, no canal 8 e em Treviso, no canal 28. E nós estamos no ar no oferecimento de Casa Bela Móveis, que faz esse estúdio maravilhoso e aconchegante para a gente. E se você pensou em renovar a sua casa, escolha a Casa Bela. Fica na subida da Avenida Chile e o telefone é o 34456455. Talismã Calçados, aproveite as novidades lindas em escores e estampas. Talismã Calçados, compre com facilidade. Você pode aproveitar, não compre antes de passar na Talismã. Eles têm crediário e preço ótimo também. Estúdio Tati Amandio, precisando de maquiagens, cabelos, cortes, mechas. Procure o estúdio Tati Amandio, o telefone é o 996619016. E Oral Sim, implantes em Criciúma, no 30457777. A gente vai bater um papo agora sobre atividade física, sobre dança, sobre balé. E para isso eu recebo algumas convidadas. Está comigo a Júlia Lindenberg. Júlia, professora de dança, bailarina. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Faz quanto tempo que trabalha com dança já, Júlia? Então, eu trabalhei, acho que cinco anos com dança. Estudando dança, dando aula, ajudando nas aulas. E agora dança é a tua profissão. É. Legal, a gente vai conversar sobre isso também com a Graziella Redivo, que está aqui, a mãe de uma aluna. Grazie, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. E a aluna que está aqui conosco é a Maria Laura, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Faz quanto tempo que você dança, Maria Laura? Eu comecei ano passado, na metade do ano, fazendo ginástica. Agora, como esse ano abriu estúdio da Ju, eu fui também para o estúdio. Aí você faz dança, ginástica, balé, o quê? É... Estuda um pouco. Ginástica. Ela faz ginástica rítmica, né? Que a Júlia também ajuda ela. E o jazz. Legal. Que ela está também. E, Júlia, você começou como ginástica também. Isso. Como é que foi a tua história? Eu treinei, é, treinei dez anos na equipe de Criciúma. E desde o fim? Fui para a estadual, nacional, tive bastante conquista. E aí, depois, segui para o mundo da dança, que aí eu achei muito bonito, muito... É tudo muito artístico, assim, é muito lindo, né? Aí eu me encantei. Decidi que eu queria a dança. E são coisas até que se assemelham, mas é bem diferente o balé da ginástica, né? É, a ginástica, assim, elas sofrem muito. A gente tem que treinar e dar vida todos os dias. A dança, elas vão para relaxar, para dançar, para conversar com as amigas. É, é bem diferente, assim. É verdade isso, Maria Laura? É verdade. A ginástica pega mais, é mais difícil? Sim. E você treina bastante? Treino. É, é mais exigente então, Júlia. E você começou, assim, com a ginástica e depois começou trabalhando, né, com balé. E hoje, a dança para ti, o balé, é realmente porque é mais tranquilo, porque tu está numa fase diferente da vida. Como é que chegou a dança para ti? Então, hoje eu ainda estou na ginástica e aí eu tenho a dança que é mais o meu refúgio, assim. Eu vou para o ginásio, brigo, 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 grito, aí saio, aí vou para lá dançar e desestressar. Fazer uma aula legal, proporcionar alguma coisa legal para o bem-estar mesmo das pessoas, né? E Grazi, com quantos anos que a Maria Laura começou a fazer e por que você pensou em colocar ela na ginástica, na dança? A Maria Laura começou no colégio, fazendo a ginástica, mas em escolinhas. O ano passado ela foi para a ginástica, né, onde a gente conheceu a Júlia. E a Maria se encantou, principalmente pela Júlia, né, pelo método que ela usa, pelo que ela fez a Maria mudar. E quando ela abriu o estúdio, a Maria se encantou, porque é como a Júlia disse, é completamente diferente. Lá no estúdio, a Júlia dá a oportunidade das meninas poderem relaxar. Automaticamente está ajudando na ginástica também, porque está dando a leveza dos movimentos. A Maria começou a ter uma disciplina muito boa com a Júlia, de alimentação, de saber o que quer. É, tudo isso com a ajuda da Júlia. E no estúdio ela está tendo mais ajuda ainda. E acho que essa questão de relaxar é importante também, porque a gente está falando de uma menina, né, ela é muito novinha. E realmente a gente tem muita cobrança, a ginástica é dura, é difícil. Elas precisam desse momento também para que ela não fique, né, às vezes, muito adulta, muito cedo, ou que não fique muito estressada, porque acontece também, né, Grazi? É verdade, ela conhece os dois lados da Júlia, né, a Júlia que cobra, mas ela sabe que tem a necessidade da Júlia cobrar. E a Júlia que dá o... deixa ela relaxar, deixa elas brincarem, a Júlia que sorri, que pode ser a professora de jazz, entendeu? Assim, ó, e isso encanta as meninas, né, quem tiver a oportunidade de ver uma aula de jazz da Júlia, vai saber que as meninas ficam encantadas, ficam soltas, brincam e ao mesmo tempo estão aprendendo todos os movimentos, assim, é muito interessante. Que legal! E que idade que tu tem, Maria Laura, já participou de competição? Eu tenho 10 anos, sim, eu já participei do regional e da Olesc. E como é que fica antes da competição? Tu fica muito tensa, ensaia muito, ou consegue chegar lá mais tranquila? Não, na verdade eu fico bem nervosa, porque é bem difícil. Mas o Justin te ajudado? Sim, bastante. E quantas horas uma ginasta tem que treinar por dia, Júlia? O ideal é que treine de 6 a 8 horas, né, a gente treina 3 horas e meia por dia. Mas todos os dias vocês treinam? Todos os dias. E que idades que as meninas têm da ginasta também, né, que idade que elas participam e elas ficam geralmente até que idade? Tem uma regra, não? A gente pega acima de 6 a 7 anos e ali pelos 13 elas já não querem mais. Aí querem namorar, querem passear, aí já não querem muito mais, não. Tem muita gente, né, Graça, que encara isso como um futuro, como uma profissão. É, ah, eu quero a ginástica pro resto da minha vida. E tem gente que não. Mas de qualquer forma, eu imagino que pra disciplina, que pra condicionamento físico, a questão da alimentação, já tem um ganho muito grande, independente do que ela vai querer ser quando crescer, né? Exatamente. A Maria Laura, eu costumo dizer que a medalha, o pódio, é consequência, né? Mas toda a disciplina que ela teve de acordar cedo, ir lá treinar e se esforçar, não conseguir, frustração. Mas ao mesmo tempo é todo um aprendizado, né? A Maria Laura, ela é mais gordinha e ela conseguiu emagrecer, conseguiu mudar a alimentação dela. Tudo isso a gente teve a ajuda da Júlia, né? Que a Júlia começou a amoldar a Maria, assim. E foi bem interessante. Enquanto ela tá lá pra gostar de estar lá, gostar de entrar no tapete e competir, isso é interessante pra ela. A partir do momento que foi frustrante e ela não querer mais, ela tem só o estúdio daí. Porque isso é importante também, né, Grazi? O pai e a mãe saber somar essa questão, mediar. Não, realmente a gente precisa disso. A gente precisa que essa criança, né, tenha mais facilidade de poder fazer uma alimentação mais saudável, mas ela vai ter mais disciplina. Ela realmente vai estar ali mais concentrada na escola, porque também é uma coisa que não pode... Ah, ela está na ginástica, está gostando, mas está atrapalhando o rendimento escolar. Geralmente, essa disciplina ajuda também no rendimento escolar, ajuda também nas outras atividades. Não pode ser uma competição da ginástica com o restante da vida da criança, né, Júlia? É. Tem que ter um equilíbrio. A maioria delas, assim, quando entram, as notas no colégio melhoram, fazer tarefa, tudo isso, assim. Porque a gente até não precisa cobrar. É algo que elas vão entendendo. Porque eu acho que daí, na Grazi, entende a disciplina como um todo, né? Eu preciso ser responsável. Sim, a Maria Laura é uma menina que eu nunca precisei me preocupar em colégio, mas, assim, ó, a responsabilidade dela veio dela mesma, entendeu? Então, eu não preciso cobrar, porque ela sabe que é importante a ginástica para ela, mas o estudo também é. Então, tudo ficou entrelaçado, entendeu? Eu acho que ela vai começando a ver o que realmente é importante, o que não é pelo fato da cobrança da ginástica, né, da professora, e vai conseguindo moldar, assim, as atividades todas, né? E como é que é, Maria Laura? Agora, tu tem outras amigas que fazem ginástica também, tua rotina é muito diferente das outras meninas? Ah, minha rotina é... Amiga que faz ginástica já saíram, porque umas fazem de tarde e outras saíram, mas agora eu tô fazendo novas amizades com as que entraram. E aí todo mundo na mesma vibe, digamos assim. O que é que tu gosta de comer que tu já não come mais, ou o que é que tu gosta de fazer que às vezes tu deixa de fazer porque, ah, não, eu preciso me concentrar para a ginástica, eu preciso melhorar nisso. Tem alguma coisa? Ah, não. Quando tu com vontade de comer alguma coisa, eu espero até o final de semana, que daí pode comer. Ah, o final de semana pode. E aí tu consegue, tu tem essa disciplina de, não, só no final de semana, é assim? Sim. E a mãe não precisa ficar pegando o pé, a Júlia, nada, porque tu já decidiu isso. É, às vezes precisa. É que a Maria, ela tem o lado bom, que a Grazi, ela é bem exigente, assim, né? Ela cobra dela, ela diz, filha, é assim, assim, assim. Ela não protege. Então, a Grazi que direciona, ó, besteira, final de semana. E aí, ela, acho que ela cata bem, assim, né? Quem é mais braba, a mãe ou a professora? Vou deixar tu não responder essa, tá? Tá, é só brincadeira. E eu queria saber de ti, Maria Laura, o que que tu imagina, assim, para esse ano? Se tu vai continuar ensaiando bastante, se tu já tem algum campeonato à vista? Sim, eu vou continuar ensaiando bastante, até para mim conseguir subir no pódio para ganhar. Tu já tem alguma medalha ou tá focada em ganhar alguma agora? Eu já tenho uma. Ah, é? Que legal. E tu começou com quantos anos? Foi esse ano passado que tu falou, né? É. Ano passado. Então, bem novinha ainda, né? Júlia, quando começa, assim, bem novinha, é mais fácil porque a gente diz, ai, criança tem mais elasticidade, criança tem mais flexibilidade. É verdade isso? É. A gente fica velha, enferrujada? Não, tem bem mais facilidade mesmo. E que idade que é? Tu falou da ginástica, seis anos. Mas para dança, para o balé, para o jazz, tem uma idade mais recomendada? A gente pega acima de três anos. Aí monta aquela turma mais lúdica dos três aos seis anos, mais brincadeira, canta musiquinha, né? A gente introduz o balé nelas de forma mais lúdica. Aí passou ali dos seis para os sete anos, a gente começa a introduzir a técnica. E aí vai, enquanto a menina quiser, dá para ir acompanhando. E essa questão de aulas, assim, a gente falou muito da ginástica, mas do balé, tem que ter uma frequência também? Ai, tem que fazer aula tantas vezes por semana, eu preciso me dedicar em casa? Porque muitas meninas sonham com isso, né? De, ai, ser bailarina. Em Santa Catarina, a gente tem a escola do balé Bolshoi, que é uma, né? No Brasil, é algo que chama muito a atenção, que os olhos se voltam todos para eles, quem sonha com isso. Como é que funciona isso para as meninas, a questão da disciplina do balé também? Então, a gente faz aula duas vezes na semana. Aí, a princípio, é ideal, assim, para elas. Como a maioria das meninas que eu tenho já vem da ginástica, a gente faz um trabalho voltado pela ginástica com elas, o ideal é duas vezes na semana. Aí, realmente, para quem quer se dedicar e tentar ir para o Bolshoi, alguma coisa assim, aí são mais horas de treino, né? E o balé, ele tem sido muito procurado também na questão de atividade física, porque a gente sabe que uma vez o balé era só para criança, né? Toda mãe, ai, acha bonito a filha ali no balé e realmente é lindo. Mas hoje o balé já é visto também como atividade? Não aquele balé para, ai, eu quero entrar na escola do balé Bolshoi, mas eu quero o balé enquanto atividade? Sim. Tem já bastante gente que procura, não sei se dá aula desse tipo. Dou, eu trabalho e eu tenho bastante mulher, assim, que quer fazer aula justamente para isso que eu te falei, assim, para relaxar, para extravasar na aula, para... Porque o dia das mulheres é muito corrido, né? É muita coisa para fazer. Aí, chega no final do dia, elas fazem a aula e vão embora mais tranquilas, assim, o corpo acabado, né? É de dançar, mas elas ficam mais leves, assim. E para condicionamento físico ajuda também? Ajuda bastante. Grazi, você já dançou alguma vez, já fez balé ou isso não? Está vivendo isso só com a Maria Laura? Eu estou vivendo isso com a Maria Laura, assim, eu nunca imaginei nem que ela fosse fazer essas coisas, assim, mas é bem interessante, assim. E eu vejo o estúdio da Júlia como uma forma de complemento, né? Onde ela dá aula de jazz, que faz as meninas não serem tão robozinhas, que a ginástica é muito dura, né? Tem que ser tudo muito... Ela faz até a leveza, né? Da dança, ela faz os movimentos do balé se condicionarem para a ginástica. E também tem aula de flexibilidade, aonde vai deixando as meninas mais flexíveis, assim. Eu acho que como ela já foi ginasta, um pouco tudo é meio que voltado, assim. Mas tem as meninas que não fazem ginástica também, as mães, né? Que não fazem. E isso é muito interessante. E o fato da Júlia ser nova, tá com o gás todo, ela tem muitas ideias. Então, é muito fácil de ela captar o que as meninas precisam para elas poderem melhorar, entendeu? Então, isso é muito interessante. A gente tem que sugar isso da Júlia, né? E tem que ter muita criatividade, imagina, né, Júlia? O tempo todo. Principalmente com elas que já estão ali entre os 10 a 12 anos. Antes tudo era atrativo, né? Agora já não é mais. Agora já, ai, de novo essa aula, ai, de novo isso. Então, a gente tem que estar sempre mudando, sempre inovando, criando alguma coisa lá para que elas queiram estar ali, né? E eu imagino que quando tem apresentações, assim, os pais também babam muito, né? Sim. E aí vai a família inteira, Grazi. E aí, quando dá, vai. Assim, se não, é vídeos, postagens, tudo junto, assim, né? É uma coisa que mexe, né, com a gente. Assim, a gente sempre quer que os filhos varem, assim, né? E isso vai muito quando a gente tem a confiança na pessoa que está atrás da filha da gente, né? Que, no caso, é a Júlia. Quando a gente entrega o filho da gente para essa professora, a gente está deixando ela cuidar, né? E é o que eu tento fazer. Eu deixo a Júlia moldar a Maria Laura no que ela precisa ser moldada. E eu tento trabalhar junto com ela, no caso, confirmando em casa que realmente precisa, que realmente é interessante. Porque hoje em dia é muito fácil as crianças tudo, ai, mas aquela professora, ela falou, ela falou mais alto comigo. E com a Maria não tem isso, assim. A Júlia, se precisar ser firme, ela vai ser firme. Quando ela precisa ser carinhosa, ela é carinhosa. Ela é como se fosse eu ali, junto com ela, né? Esse trabalho com o pai, com a mãe, o responsável é muito importante também para poder ajudar, de fato, a criança, né, Júlia? Exatamente. E por isso até que eu pensei na Grazi, assim. A Grazi, ela me ajuda muito. Quando dá alguma coisa ali, não, eu vou conversar com ela em casa. Jú, pode deixar que eu resolvo com ela em casa. Alguns pais hoje já não vêm dessa forma, né? Já vêm, ai, porque brigou com a minha filha, porque não sei o que, chamou a atenção da minha filha. E o ideal, assim, é quando os pais entendem que tudo que a gente faz é o melhor para as crianças, né? Que a gente quer que elas tenham disciplina, que elas desenvolvam na aula. Acontece muito de, ai, essa criança está aqui fazendo aula comigo, mas eu acho que esse não é o negócio dela. O pai ou a mãe que quis trazer ela e não, isso não combina. Eu sou obrigada a dizer para a mãe isso? Rola disso, Júlia? Acontece muito. Mas os pais não aceitam, assim, eles continuam. Aí promete viagem, promete, ai, promete dinheiro. Para a criança continuar. Vou te dar tantos reais para te continuar até tal dia, até o final do ano. Acontece muito. É uma autoproteção, né, que não é legal para a criança, assim, não é importante isso para ela. O importante é ela estar se sentindo bem, assim, né? A Júlia faz um trabalho muito interessante, além de ela fazer coreografias lindas, né? As nossas meninas, elas têm as coreografias que são lindas. Ela bota dificuldade e as meninas vão ter que tentar fazer, vão ter que conseguir fazer. E isso tudo que ela dá lá, ela proporciona no estúdio dela, né? O estúdio da Júlia é uma complementação, assim, ó, da dança, da leveza, para elas poderem, no caso da Maria Laura, ficar melhores, né? Assim, terem a... conseguirem os movimentos mais sincronizados, mais exatos, assim. E tudo isso vem da Júlia. Ela tem que cobrar. E tem pais que não entendem isso, né? E eu achei muito bacana da tua parte, Graça, que tu disse, ah, eu cobro, eu sou exigente, mas a partir do momento que a Maria Laura disser, não, não quero mais isso, eu respeito. E isso é importante, porque às vezes, né, a gente vê, a mãe é uma bailarina frustrada, né? Quis muito fazer balé, não conseguiu, às vezes não teve oportunidade, que a gente sabe que um tempo atrás realmente era mais difícil. E aí, acontece, né, de, ah, não, o que eu não tive, eu quero que a minha filha seja, que a minha filha faça. E tem que saber respeitar e saber se, ah, não, a fulana não é pro balé, né, Graça? E às vezes não é fácil, mas o papel da mãe também é esse, né? Sim, a gente tem que... eu acho que a Maria Laura, ela tem que ir e ver. Ela vai cair algumas vezes, ela vai passar por dificuldades e eu vou estar atrás. A hora que ela vir, eu recolher ela e ajudar, mas o desejo tem que ser dela, porque senão ela não vai se dedicar o tanto que ela tinha que se dedicar. Ela não iria mudar a alimentação dela se não fosse o desejo dela fazer isso. Quando ela chegou lá, ela não conseguia muitos movimentos, hoje ela não consegue todos ainda, ela tá num processo de lapidação, né? Mas é o desejo dela querer fazer. Então, ela se esforça pra fazer. Que legal. Onde ela aceita as críticas, os elogios e sabe que ela precisa melhorar, entendeu? Então, eu acho que isso é bem interessante, até pros pais refletirem, né? É verdade, é importante. Queria agradecer vocês. Maria Laura, eu te desejo muito sucesso, né? Que se tu quiser continuar sendo uma ginasta, uma bailarina, que tu tenha muito sucesso no teu caminho também. E que, né, você siga assim, bem disciplinada, bem educada. Meus parabéns. Obrigada. Quero agradecer também a Graziela Redivo Grazi. Muito obrigada. Parabéns pela tua ação, pela tua atitude como mãe também. A gente deseja muito sucesso. Obrigada. E eu queria deixar um recado aqui, que todos que poderem ir no estúdio da Júlia, né? Vão se sentir bem acolhidos. Eu tenho certeza que ela é uma pessoa maravilhosa, como ela acolheu a minha filha. E eu tenho muito em agradecer a ela. Legal, Júlia. É uma pessoa muito especial, assim. Que bom. Que bom ver isso. Júlia, tu tens um Instagram também, pra quem quiser, né? Saber um pouquinho mais do teu trabalho. Eu queria que tu falasse pra gente. Então, o Instagram é o arroba salu.dense. Ou no meu pessoal também, pode ser. Ele é arroba julialinen01. Certo. Então, quem quiser alguma informação a mais, também trocar uma ideia com a Júlia, pode encontrá-la ali no Instagram. Júlia, muito obrigada. Sucesso pra ti. Obrigada. E a gente continua conversando. Obrigada pelo espaço aqui. Foi muito bom. A gente ficou bem contente. E vamos conversando. Tá certo, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.